Música Deixa a melúcia clupa job diversity finger white Deixa a melúcia clupa job diversity finger white o 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 Então, o gulú também se me muda. Ele se se arragar por conta, ele se se me muda, isso é o gulú que você está. Como você já viu, o gulú tem um milho para pincar, você está em laknô. Você está em rar. Você está em rar. Você está em vê, que você está em milho para pincar, o laknô, 80 km. ou não é quão alguma coisa que você quer que 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 a que 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 Obrigado por assistir! G Blue Isso não significa Shave O que oemu non com as duas culturalizar corpo cheia Mas Falando 하 Ele Ele 시 iro E aí 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 Então, ele disse que o ele disse que ele não conhece ele, depois ele disse que ele disse que ele disse que ele fez 4 anos, não se derrata, Ele veio em hyusura, Então, aqui estavam muito bem, muito bom serão, em uma saída de um prado chanak se um pradha-se de uma porra, tem 4 anos, perguntaram em que Jesus ia aonde que Jesus ia, Ele disse, como que você tinha aí a Но você vai? Ele disse, não, eu falei, Ele disse que eu soube, que eu tenho que fazer isso? Ele disse, eu tenho que fazer isso, então eu sei que não, んで nem ela a parte a commento para não é isso lá no a gente não soportaram não assim por um então esse de jantaralim ele falou a pena já não mas também é essa por um por um por um para 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 e a minha vida não vai para tudo lá nós não vamos para tudo lá nós não vamos para tudo lá mas nós vamos para tudo lá mas nós não vamos pra tudo lá nós não vamos pra tudo lá vai para pensar então quando não se ama então duas a vida e dois pere e dois e dois por um tempo deusoria um dia o que o que o que a gente chega é que o que nos identificamos que nos damos com o que irá делать. Que que, cara,UNA então nós falamos que não Eu dissem que irá em casa, nossa se acordou para fazer com as pras farezek, daí falou assim qual subtilir Kreis toa... e dois pires como se tornando e-ture-se ouno que o eluno tem que só pedir isso é que o que o agora que o e-cari que, e-cari ha cem 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 que ela para 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 abriu e vamos a assurar que o peus o peus então estava e vamos a assurar não tem um que você não vai não vai tem a figure ele olhe eu estou mas eu trabalho o se você já vai lá, mas você vai se dar um bom dia, mas você vai se dar um bom dia, você vai se dar um bom dia. ế ਸ રાહેતવ પાદે ક મूલમ ર્તાષાનુ ાશોં ભલીતા શમ્તૂયાં Manahishmarita, supatiragunastri, grani tawak karmo karo tukai Manahishmarita, supatiragunastri, grani tawak 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 karo tukai Jatei é Vais é Sonsar é Jáhá Kisí Kou Rukna Nã Jáhá 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 Dêkha Hirona Kishyap Né Kitana Acha Upteish Díá Apari Bárar Bárar Léquan Souyam Ús Ká Áchrna Né Ké Hirona Kishyap Né Sôcha Mé Ús Vishnú mas o Vishnu não pode comer para mim, então eu me deixei de fazer o quê? então o Vishnu não pode fazer o quê? o quê? então o que você respondeu se você deve fazer o quê? mas você não pode deixar de fazer o quê? então o Vishnu não pode fazer o quê? hernã kashyap tupşeya em dia deudaăng 6 deudaăng 7 deudaăng 7 deudaăng 7 deudaăng 7 deudaăng 8 deudaăng 8 E aí 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 E aí